Música Então acerta você na última O primeiro grupo de trabalho é chegar no quarto E esteve aqui no Atlântico Jogar no caldeiro lugar pra você é mais fácil Depois de até dizer que já levou a Taça Brasil daqui Já tem também o caríso do torcedor de respeito aqui em Jerichim Qual é o sentimento de estar voltando aqui agora a esse local? Eu acho que com muita naturalidade Eu acho que não fui eu Eu acho que nós conseguimos estar nessa final Nós estamos nesse momento Um momento bom Mas é sempre nós Eu acho que o lado não é o Lacerda O Lacerda é uma parte na engrenagem importante A gente sabe dentro da nossa função Mas claro que é pra mim Eu sempre falo O maior prazer porque a gente briga No bom sentido Pra que a gente tenha as praças cheias Com a torcida E vamos procurar como foi lá A gente desfrutar Claro que dentro da quadra ali Tentando a nossa qualidade de jogo competência Ver a partida Mas que seja Que a gente desfrute desse momento Como um momento acho que é único Não só pro Atlântico Pro esporte Que a gente briga sempre Pra ter vocês por perto A mídia E os atletas Que é na grande maioria É claro que tem gente Alguns atletas da disputada final Seleção Mas a grande maioria Tá vivendo Né? Esse momento aí Né? Que é importante Pro crescimento Né? De todos eles Então que a gente Saiba Né? Usufruir Né? Desfrutar desse momento Dar a verdadeira importância Pra esse momento Que eu acho que é Que é muito importante Fazer história O estado do Paraná E você Frente a equipe É uma talha Uma talha De que forma vocês dão Com esse sentimento Esse pensamento Pra não ir A melhoria do Paraná Acho que sair O cair a ficha Acho que é muito depois Né? O tamanho, né? Que a gente está na final Mas ao mesmo tempo Como de jogo O crescimento da equipe Se preparando Pra esse momento Eu venho colocando Assim que A gente não chegou aqui Né? E falo tanto Também no Paranoense A gente A gente conquistou Passou por etapas E jogos Tudo desse nível Agora a gente sabe Que é uma final Né? Afinal O nome já diz Mas acho que houve Um crescimento Né? De quadra Amadurecimento Na parte técnica Na parte tática E principalmente emocional A gente sabe Que o ser humano Precisa Né? Da cabeça Pra mover o corpo E tomar a decisão E acho que o nosso time Se preparou pra isso Então quanto a esse grau O tamanho Dessa Né? Dessa A palavra certa Não é peso Mas a importância Né? Eu acho que o Caia Vai ser depois do jogo Como tem sido Né? Na sequência Pra todos nós Mas a gente sabe Né? Da importância Né? E sabe do Que nosso esporte Vive muito Né? Em função E ratifica o trabalho Da gente Que é importante vencer E a gente sabe A importância Do vencer Pra investidor Pro nosso esporte Né? A gente vê o grau O tamanho da grandeza Vocês todos aqui Então a gente Vai trabalhar Não só como nós Como também O próprio Atlântico A gente sabe Do vencer A importância Que dá E o tamanho disso Pro futuro Do nosso esporte Pegando esse gancho Pra modalidade Fazendo uma grande partida Fazendo um grande evento Como foi No meu jogo Pra mim É importante O que é a opinião Sim Do mestre E do profissional Sim A gente tem que A importância A gente sabe Que é grande A gente Que é atleta A gente não tem A dimensão Acho que a cabeça Agora é mais De Quando você chega Na final Tu quer ganhar A final Porque é totalmente Diferente Tu chegar E ser vício Como a gente Comenta Entre a gente Só vai ser lembrado Quem tá no topo É Acho que o pensamento Maior agora É tu se preparar Bem E desfrutar Dessa Dessa grande Decisão Marcelo Eu vejo assim A importância Pra esse lado Que foi lá Eu vejo assim Tem comentado muito Eu acho A rivalidade Existe Momento dos dois Acho que é É o único Claro o Atlântico Já fez uma final Mas trabalha muito Há muitos anos A gente sabe isso Pra chegar E conquistar E mais do que nunca É importante Realizar até melhor Uma festa Que foi lá em Pato Branco A gente Tá na bondade Vocês também Há muito tempo Porque a gente Trabalha Pra que esteja Casa cheia Que haja Que realmente Saiba o que é Uma final O caminho Que foi dos clubes Chegar nesse momento Que o salão Só vai crescer Se além de ser Um grande jogo Na parte técnica Também a atmosfera Que é criada A gente tem certeza Disso aqui em Lechim Porque participou Aqui também Vai vir um pessoal De lá Mas pode ter certeza Que Pato Branco Vai vir Acho que a gente Hoje espera Praticamente Mais gente Que teve na final A gente só espera Aqui E trabalha Pra que aconteça Isso Que seja Feito aquilo Que foi feito Até agora Fora da quadra Todos os torcinhos Vieram aqui Participaram Como o Pato Branco Que a gente Tem uma grande festa Que o salão Precisa disso Todos vocês sabem Que a gente precisa A imagem que vai ficar Pra todos nós Além do resultado Pra nós que somos esportistas Mas a imagem vai ficar No salão É a última partida Vai ser lembrada A festa em Pato Branco Mas mais importante Também É como está sendo fizado A festa O desenvolver Do nosso salão O futsal Vai estar muito Voltado Principalmente Pra mídia Pra patrocinadores Ver isso O acontecimento Que vai ser Esse jogo De domingo Aqui Bom dia Bom dia Um economista Acho que inglês Chamava Adam Lewis Lips Ele dizia Que a força De uma nação Vinha do trabalho Qual é o segredo Para a tua equipe Ter chegado A esse ápice Desse ano De 2018 Foi o trabalho Desenvolvido É o trabalho Que foi desenvolvido Ao longo Desse ano Com certeza A diretoria Que é uma participação Muito grande Em Pato Branco É uma coisa importante Todos participem Todos dentro Da sua função Todas as funções São respeitadas O preparador físico É o preparador O treinador É o treinador O diretor É o diretor A comunidade É o investidor É o investidor Que acreditaram Na ideia da comissão A comissão A comissão A gente pessoal Esquece muito Mas quem é mais chegado Direto ao futsal Sabe Ele tem o treinador Do goleiro Que é seleção brasileira De alto nível O menino É o nosso preparador físico Eu já comentei Com alguns Também É um cara Que é 24 horas E procura Dar o melhor Para ele Junta isso E o essencial Eu sempre falo Os atletas Acreditarem Não só na ideia Do treinador É um conjunto De fatores Também na diretoria Há uma A sintonia Muito grande Em relação a isso aí É claro que a gente sabe A vitória acontece As coisas fluem mais fácil Então eu acho que É o trabalho Mas cada um Na sua Respeitando As limitações Cada um da sua Cada um na sua área Respeitando Deixar o profissional A gente que trabalha Com isso que eu falei Profissional Deixo o preparador Fixo ser o preparador Tenho a voz dele Em relação ao trabalho O Tomate Que é o preparador Do goleiro O supervisor Eu acho que Há um complemento Também As personalidades Ajudam muito A gente conseguiu Formar um grupo Ali que Aceitação Cada um Da sua limitação Um tem a característica Um pouquinho mais ofensiva Outra defensiva Sabe Às vezes Eu sempre falo Que é importante Saber Porque todo jogador Quer jogar mais E quem joga mais Sabe por que Está jogando mais Então Eu acho que Há um equilíbrio Nesses fatores Que levaram o pato Nesse curto espaço De tempo A gente conseguir Esses resultados Que eu sempre falo Resultado Um só ganha Às vezes O trabalho do segundo Do terceiro Enfim Também é bom Mas ratifica um trabalho Que é importante Para quem está No comando Eles também Os meninos Os atletas E dar a confiança E a autoestima De todos nós Melhora também Eu queria saber Sim É passado para a gente Vídeos Ali durante a semana Estar vendo um pouco De eles jogando Para a gente Estar meio que ligado Com eles Deixa eu só Só falar muito Em vibe Antes de jogos Bem nessa vibe Um pato bem no mundo Um ano muito bom Maravilhoso A gente escutou aí Finais Da Interboio No qual A gente pode dizer Copa Sul Liga Sul Foi campeão Da Liga Sul Vendo o título Da Taça Brasil Das finais Que a gente escutou Tem conseguido o título E agora Obviamente tem A possibilidade De levantar o terceiro E tem a possibilidade Também A liga do Paranaense Quer dizer Esse momento bom Que o Papa está vivendo De que forma Isso Incentiva ainda mais Vocês Para uma competição Com um título Tão importante E o que passa Daquele último jogo Daquela decisão Da Taça Brasil Para esse jogo Que diferencia Que a decisão Com essa Eu vejo assim Que a gente traz Daquilo lá É a confiança Não a euforia Porque a gente sabe Como é que ganhou Esses títulos Que você está falando O grau de dificuldade Muito grande Então a gente Mais do que nunca Foi uma preparação Para esse momento Que eu acho que A atmosfera Com a competição O grau de dificuldade Muito maior Então a gente tem que saber Pô a gente chegou No final da linha Então não foi por acaso Então eu Penso que Que a gente Na realidade Se preparou Para esse momento Eu acho que Tanto nós Como o próprio Atlântico Sabem O grau de dificuldade É uma competição Do meu modo de ver Muito difícil A nível mundial E mais do que nunca Nós estamos preparados E em nenhum momento Assim Esse conquistar até agora Eu acho que é O crescimento deles Que eu venho comentando Na parte de quadra também A gente vai para uma partida Acho preparado Principalmente Esse lado emocional Que é muito importante Que a gente passou Enfrenta o Magno Na fase classicatória Enfrenta o Corinthians Enfrenta o Joinville Enfrenta equipes Com a qualidade E uma alternância De jogo Muito grande E que a gente Aprendeu A conviver com isso Teve momentos de dificuldade A alternância de jogo Joga com goleiro Joga com goleiro linha Equipes que marcam E equipes que marcam Mais meia quadra Equipes que marcam Uma linha Mais para frente Então Nossa equipe Chegou aqui Passando por esse grau De dificuldade Até o momento E não vai ser diferente aqui É claro Como te falei A gente sabe Que é a competição Mais importante do ano Então mais do que nunca Em nenhum momento A gente conhece o grupo também Não se deixa levar Para o Tano na final Aí nós ganhamos O primeiro jogo De 6 a 0 Acho que ratifica Um trabalho Que a gente sabe Que está no caminho certo Não chegou aqui por acaso Mas não eu foria Que vamos ganhar Porque fizemos isso Mesmo porque Do outro lado Também vem mantendo Uma regularidade E uma boa performance Durante o ano também Agora o acerto Dos trabalhos Que você fez Em Florianópolis Jaraguá Aqui mesmo No Atlântico Qual o diferencial Para esse trabalho Que está sendo desenvolvido No parque Sim Cada equipe Tem um sonho Com muita coisa Eu falo para quem Troca ideia Informação A gente sonha Que tem um Então a equipe Marca lá na primeira linha O tempo todo E acelera o jogo Tem os jogadores Que vão um contra um Tem o jogo de pivô Aquele que Qualquer maluco A gente é maluco Fica ali no banco Vendo a ideia E a gente sonha com isso Porque a gente participou Como jogador também Mas e como participou De jogador E a característica minha Era assim De ser uma equipe competitiva Eu brinco com os meninos Eu gosto de jogador Sono Não que O jogador tem que ter Ser proativo Tem que ser competitivo E a gente Eu acho que a diferencial Sempre procurou trabalhar Florianópolis Na minha chegada lá A gente conseguiu chegar Entre os quatro da liga Com um grupo Praticamente 70% ou 80% Da cidade Eu faço facilidade Muito grande Naquele momento Porque eu Nasci lá Saí para fora Voltei E consegui Vender A mentira Para eles Acreditarem Eu conhecia Muita gente Sabe Da época Jogadores da base Conheci o Moreira Que tinha sido Meu treinador A gente chegou Num momento Importante Daí já Mas não consegui Fazer com que eles Se estruturasse Que era uma ideia Para poder Hoje de repente Estar disputando A liga nacional Por isso A minha preocupação Hoje no Pato Claro que chegamos Numa final Lá não Aqui Na outra oportunidade Em relação a Jaraguá Já numa dimensão maior É um clube Vencedor E aí eu sempre comento Para o pessoal Para mim foi A gente foi Trabalhar no lugar Que foi a Universidade Do Futsal Ter os melhores profissionais Como treinador Como preparador físico Os melhores jogadores E a gente Teve a oportunidade De trabalhar lá E ser vencedor Lá é o meu modo de ver A gente conseguiu Com a característica Um pouco diferente Mesmo porque os atletas Eram o outro Eu com a característica O próprio Ferretti Com o outro Mas a gente conseguiu Fazer um time competitivo E que sempre Com essa cara Mesmo que tem o nosso time Chegando em todas as competições Aí perdendo Porque o meu modo de ver O outro melhor O investimento melhor Porque era para aquele momento E hoje felizmente Eu acho que A gente consegue Manter Essa equipe competitiva Que é característica da gente E principalmente assim Nós chegamos num momento Que os atletas Claro Naquela equipe também A maioria dos atletas Não estava acostumado A participar de decisões Naquela oportunidade Agora nós lutamos mata-mata Com o Magnus Com a equipe Multicampeana Com os caras Acostumados Naquele momento Talvez foi uma coisa Que pesou Para aquele um jogo único Dois Eles foram mais competentes Hoje A gente já vê Diferente um pouquinho Não porque o Atlântico Não é acostumado Não é isso Eu acho que o nosso time Se preparou Do transcorrer do ano Se alguns jogadores Não estavam acostumados A essas finais Nós estamos com a equipe competitiva Que é a cara Do nosso trabalho Com jogadores A maioria nessa característica Mais uma equipe Que já está se preparando Há muito tempo E vencendo Os momentos da diversidade Então Eu vejo que é muito parecido Claro com o grau De reconhecimento De decisão Que a gente vem vencendo Diferente daquelas oportunidades Com Uma preocupação muito grande Que eu venho colocando Para a direção Para os jogadores Que a gente Realmente saiba Como é que deu Esse alavancar De subir Porque É difícil subir E vencer Mas se manter A gente sabe Que com o atleta esportista É muito difícil Então O grande diferencial Em relação aos outros trabalhos É que a gente está chegando E para nós Que trabalhamos nesse meio Para o atleta Para a gente Que na função de treinador É importante Que ratifique E dar O respaldo Para o segmento Da carreira da gente Cara A gente O sentimento É de gratidão Gratidão pelo ano Pelo sofrimento Que tu passa Pela ajuda Dos companheiros De todos Que te cercam Ali durante o ano A gente sabe Que não é fácil Tu fazer o ano Como a gente Vem fazendo Duas competições Dois títulos Temos mais duas Aí pela frente Ainda Estamos na final Da maior Da maior competição Do Brasil Se não do mundo E ainda temos O Paranaense Para disputar É como eu falei Gratidão Aos meus companheiros A quem me cerca Ali Acho que sem eles Nada disso aí Seria possível Como você está lidando Com a leforia Na torcida Que está focado Com essa decisão Cara A gente brinca Que lá Em Pato Branco É loucura O que acontece Ali Em outra cidade Tu não vê E é como a gente Comenta ali Acho que no momento Do ano Que a gente Achou que a gente Estava no topo A gente Foi no Paranaense Pegamos um time Praticamente inferior Vamos dizer E tomamos 7 a 1 Acho que se tu não Colocar os pés No chão Não saber Como o Lacerda Se situou Como você chegou Aonde você chegou Acho que A vida vai cobrar E a gente Acho que está encarando Isso aí Como Acho que é o jogo Mais decisivo Assim pra gente Domingo Amanhã E acho que a gente Tem que desfrutar Um pouco Claro Com responsabilidade Também A gente está bem tranquilo Quanto a euforia Da torcida Marcelo A importância Do Negrini No jogo Acho que é uma característica De jogo Como do Barão Tecnicamente Algumas situações Do jogo Pra ti entender Assim Às vezes eu falo Conversei um pouco Até com o próprio Marcelo Assim Ele joga um jogo Que a gente Há uma carência Muito grande For eu no banco Ou você no banco Ou batalha de treinador O jogo dele vai fluir Claro que Dependendo como eu saiba Usar ele Vai aparecendo Um grau maior A visibilidade Enfim A eficiência dele Será Dependendo do comandante Mas o Negrini É um jogador Que entre aspas Não precisa de treinador Pra jogar aquele jogo dele ali E hoje Uma das coisas Que eu falo E falo com os meninos Eu comento muito É até trabalhar Um pouquinho Contra o patrimônio A gente Hoje foi dado Muita ênfase Ao nome Treinador Técnico A gente já sabe Que é uma peça importante Mudou O instrutor Tem que passar informações Pra eles Treinamento Mas acho que assim O jogo A essência desse jogo Acho que é o atleta Então é um jogador Remanescente como o Barão Também Não é que joga Futsal antigo A gente tinha muito jogador Então era um jogador Que em algumas funções É determinante Assim ó Bota o Johnny pra jogar Nosso time sabe Ele tá na quadra A leitura dele A parte técnica dele Como ele faz da bola A gente sabe Que ele tá na quadra A dificuldade vai ser Muito grande O adversário A golelinha Quem é o ômido Que começa e inicia o movimento E tem Os outros se movimentando E sabe onde é que a bola Tem que saber Que tem que acelerar um passo Sabe que tem que cortar As linhas do passe É ele Então é um jogador Que como eu falei Tem muito dessa parte Né Dessa parte técnica Que eu vejo assim Agrega Uma função Que é diferenciada Não só Nosso time não Há uma carência Muito grande Eu acho que assim A gente vê nas bases Também já indo Pra um campo assim E às vezes até Por culpa nossa Né Função A gente Não é podar Mas eu acho que é uma coisa Que é nata A gente A gente sempre fala assim Não é só Quem sou eu pra falar Mas no campo também Eles usam muito o termo Ah o improviso Né Nossa época O improviso era o drible O mais antigo Ah o drible Quem driblava Mas tinha muita gente Que driblava Hoje é difícil Ah o improviso É o segredo do negócio Ah o improviso É o segredo do negócio Mas ao mesmo tempo O pessoal Dá lá da base Pode o improviso Então eu acho assim É uma coisa Eu trabalhar Contra uma coisa Que eu quero ter Então se eu tenho Por que eu vou Eu vou ter que Enquadrar ele no meio Por isso que eu falo Até às vezes O próprio estátua Tocando negrinho Como é que eu vou Eu tenho que criar Um mecanismo Para mexer com a marcação Do adversário Para desenvolver alguma coisa Que vai criar dificuldade Se ele não drible Já dizia Ney Pereira Ele vai me resolver O problema Entre aspas Por que eu vou ficar Trabalhando contra uma coisa Que a natureza Deu O atleta Eu já penso assim Talvez eu esteja errado Mas é um atleta Como eu falei Que a gente tem que procurar Ter o carinho Por isso que eu falei No comentário Esse na característica dele Mas tem uma utilidade Muito grande Ele sabendo também Que para ser mais universal Ele tem que As outras valências físicas E da parte técnica Ele tem que desenvolver também Ser um pouquinho mais competitivo Acelerar o jogo Acordar mais cedo Dormir mais cedo Acordar mais tarde Essas coisas tudo Agrega um atleta Mas com certeza Nosso time ganha E o grupo sabe Com a presença dele Não deu alguma coisa Na sua cabeça Em relação ao jogo Poder contar com o atleta Dentaticamente Você tinha uma coisa Dejada sem ele Com certeza A gente tem que pensar Claro que sim Abre Mais alternativas Os meninos sabem Com relação ao jogo Se tem um atleta E não tem E a qualidade dele O grupo sabe Que a gente tem Uma alternativa maior Para desenvolver no grupo Dependendo do jogo Independente do adversário A gente sabe Que colocou o Johnny Para jogar com ele Na quadra O time já sabe Como é Vamos botar Porque o O grau de dificuldade Do adversário Poder ser Que ele vai errar E a gente torna o gol Mas que é diferente E por isso A gente trabalha nesse sentido Ninguém Para mim Ninguém é igual Então a maneira De trabalhar O time é competitivo O Neguinho não vai correr Igual a batalha Não vai ter a disposição Do Rodrigo Mas Que eu não posso Abrir mão de ele Desenvolver essa qualidade De ele É o meu modo de ver Não Porque eu acho Que hoje A gente requer muito disso Pergunta para vocês Da mídia Qualquer lance Que tem um Que é gênio E está parando Parou Olha só O grande problema Porque o diferente O diferente O diferente O diferente Não vai precisar O louco Criar mecanismo De correr para cá Faz quatro linhas Se o cara não drible Resolve Entre as problemas Então com certeza A gente está muito feliz O grupo está muito feliz E tem certeza Que ele vai ajudar o grupo Nessa final Então fecha um pouco Do tema final Que recado você daria Para os treinadores da base Marcelo Eu acho que Eu acho que Eu não Porque às vezes A gente chega a alguns lugares Eu não sou muito a falar Falo para quem é mais chegado A gente E às vezes Em alguns lugares Eu tive a oportunidade De ser ponto De A minha palavra Falar E o chefe maior Atender Eu trabalhei na cortiana Eu era coordenador Fui para ser coordenador da base Trabalhei Primeiro ano ali Era com o Vânia Depois saí Mas assim E aí muito mais Na função Para a experiência da gente Ver esse lado aí E ver jogos brasileiros Ver agorizado Porque esse mecanismo Tu treina Improviso Tu faz Mas o improviso Tu lapida Onde é que ele pode dar o drible Então que eles façam Parte desse processo No cara Que tem esse potencial Não Ele desenvolve assim Ele vai desenvolver O quatro linhas Que o intervio faz Que eu acho que é importante Mas tu vai ver O atleta não sabe Se posicionar Para receber uma bola O atleta não é competitivo Porque a nível treinamento O professor não sabe Cobrar dele Dar um passe Entrar na bola Às vezes a gente quer Ensinar o sistema Que foi no curso Lá com o João Com o Pedro E aí Pô Esquece do básico Que a gente tinha muito E na nossa época Antes Dos professores maiores Ferreta Enfim Ney Pessoal aí O PC A gente tinha Um pai De um atleta Que ficava no banco Lá E passava muito Pouca informação E a gente tinha muito Isso improviso Nossa Não vinha muita informação Não Pega a bola Não Chuta pra fora Dá um bico pra fora Normal é É como eu te falei O cara é toda hora Colocado Com um momento de decisão O goleiro Traga a bola pra ti Vai Vai E resolve Hoje não Tu marca um quadrante Que inibe Tu tem que entrar Organizado o movimento Porque já tem cobertura Então lá na base O goleiro tá com 10 anos Tu vai Não que não tenha Que ensinar Né Essa maneira de marcar Como é que marca Quadrante Como é que Fazendo uma troca Mas assim E aí o cara vai agachar Não sabe Tem que agachar Pra marcar um contra um Não sabe marcar um contra um Eu vejo assim Entendeu A gente teve experiência De ter trabalhado E fora também O pessoal fala muito De fora Na Espanha O Barcelona joga de um jeito Né Eu vejo assim Mas porra Essa maneira De jogar Não foi do dia pra noite É a nossa Porque eles ficaram 30 anos Tu sabe Os amigos nossos Trazendo essa parte técnica Pra lá Aí nós queremos trazer O que eles tinham Claro A gente tem que trazer De lá O meu modo de ver Quem sou eu É a organização A estrutura Que nós não temos O dirigente Ser correto Fazer as coisas acontecerem A logística Enfim A estrutura Esse lado técnico A gente não pode Ficar abrir mão Isso aí Que é a essência Do brasileiro Improviso Na vida A gente tem que estar O brasileiro tem que acordar Já saltando Vendo o que vai Preparando Já pra janta Porque a gente sabe Como é E é uma característica Nossa Que nós mesmos Começamos Então Não é recado Não é nada Não é contra Tu sabe Mas eu acho Eu sempre brinco assim A gente que Teve a oportunidade De trabalhar Com muita gente boa Todos os campos Dirigente Marcelo Assim a gente Eu sempre digo assim A escolinha tem que O meu sonho Aprenda Não sonha Assim que eu falo Aprenda Brincando Sorrindo Sendo feliz Jogando futsal O slogan da escolinha Entendeu Porque eu tenho que ir lá Querendo brincar E jogar As vezes eu brinco Com ele Meu filho Está com 14 Mas ele ia Com 8 Amigos meus Que jogaram O menino Tem que vir Pra cá Querer vir Não sabe Escrever Que ele faça 8 a 10 Jogada 8 a 10 Ele não aprendeu A escrever o nome Dele Com 8 Atuando E a criança Então eu acho Que é mais ou menos A minha maneira De ver Essa parte Legal Cara Acho que Quando a gente É criança A gente só quer Ir ali Igual todo mundo É O que ele citou Eu acho Que é interessante Não tirar o gosto Ali da criança Não adianta Você querer Colocar uma criança Para fazer O que ela não Não vai pensar Ainda Não vai saber Executar Aquilo ali Acho que Deixar a criança A vontade De ser feliz Só pra finalizar Com o professor Nascendo Com você Pergunta pros dois De que forma Que sempre Um atleta E você Que treinador Conseguiram Colocar a cabeça Dos meninos E vocês Entenderam isso Num momento Tão importante Uma decisão E você perde Um jogador Muito importante Que é o Daniel Barrão No grupo Você perde O Dudu Na contusão Lá atrás Também Que faz parte Do grupo E você perde O Nubel Também Que teve Faz parte São peças Importantes De que forma Você consegue Colocar isso Tudo na cabeça Dos seus atletas E vocês Jogadores De que forma Vocês absorveram Isso O motivo Ainda mais Pra trabalhar Por esses jogamentos Que são tão importantes Quanto vocês Na decisão Assim O que o cara O que o cara Mais ama O que o cara Mais gosta De fazer E acho Que o restante Do grupo Acabou Comprando A briga Deles O sonho Deles Acho que a gente Se doou muito E creio também Que vai se doar Muito Para entregar Esse sonho Na mão deles Acho que São grandes Grandes pessoas Que estão fora Agora Nesse momento Em quadra Mas Todos os dias Estão lá Com a gente Passando a energia Positiva E a gente Não pode deixar De correr Por isso Pode vir assim Como eu falei Para vocês Que a gente Está se preparando E cresceu Dentro da competição Os acontecimentos Fizeram a gente Se fortalecer Um pouquinho E o grande Eu acho que O grande Bonto positivo Deles Que eles souberam Quem que a gente Perdeu Deixou de contar Você falou Do Ninguinho Agora Mas A essência Que é aquilo Que eu gosto Do treinamento Eles não perderam A competitividade A maneira De marcar É o dia a dia Nosso Eu sempre falo Para ele O cara Entrou ali Na quadra O cara tem que Estar assim O barão Tem um jeito De ser O batalha Outro O cara é mais técnico Mas o cara Tem que estar assim Começou o jogo E o jogo É muito assim Dentro da parte Tática Claro que a gente Muda E teve um atleta Nosso Que a gente Botou a jogar Lá Que as vezes O pessoal O louco Lá Botou Deu certo Não jogou o ano todo Porque as vezes Tem coisas Que tu não treina Aí eu acho Que é uma pessoa Que ajuda A gente ter sido Ex-atleta Então tem coisa assim Que tu vê o cara No café da manhã Já há 15 dias É um cara Que não vem jogando Mas ele estava No começo do ano E não participava Dos oito Nove E muito bem A gente sabe Por que trouxe ele E para aquilo Que eu acho Que está o jogo E a decisão Ele está no tempo Do jogo Da decisão Daquilo que eu vejo Que hoje é muito mais Isso aqui Não pensando Na parte tática Acho que a essência Do jogo É isso Concentrado E mostrou Pelo fato De ele não estar Jogando A cabeça dele Está junto Com os caras Assim Um momento dele De alegria De envolvimento Com a decisão Como se fosse um cara Que estivesse jogando E a gente conseguiu Isso Então assim Eles se envolvem Se envolveram Com esses três Porque a gente não está Sem os três Em todo jogo São três jogadores O Barão É o Roberto Que fazia o goleolinho Que era um jogador Que era um jogador Que era um menino Que praticamente Entrava no transcorrer do jogo Mudava a característica Mas o Robeli Também faz isso Faz a função Mais cravada A gente tinha o Robeli Como jogava mais tempo Dos pivôs Aí o próprio Hoje Nós estamos Né Às vezes Nós estamos Sem o Rodrigo Que não treinou Nem ontem O alemão Que está vendo Machucado É como Nós temos que Não vou ficar Tocando isso E a gente sabe Que tem gente Que se atém a isso Eu falo pra gente Feliz de quem está Meu Deus Nós estamos No final de liga O Hernandes Não jogou um jogo Meteu dois gols Tem diretores E tem um ali Nossa Renovar com O Hernandes Tem que ser O que era problema É solução Né Então Tá todo mundo Envolvido com a causa Como no Atlântico Também está Então E o diferencial É isso do vencedor Tem cara que sabe Joga bola Que é craque Mas não é vencedor E o melhor É quem ganha Vocês não vão lembrar Se o Atlântico Ganha amanhã O melhor É quem ganha Esse negócio lá Fez a melhor campanha Muito bonito Pra quem está envolvido Com a causa Pra nós Mas a gente está falando Muito aqui Porque a gente ganhou Se não ganha O vice A cultura nossa É assim E pra quem está Na esporte Quer chegar lá Na frente do diretor Exigir alguma coisa Obrigado Dia dos dias Afinal com eles Ah eu quero isso Eu quero aquilo Melhorar Nesse lado O cara tem que ser vencedor O cara tem que ganhar A gente precisa ganhar Pra ratificar o trabalho Então eu acho que Num contexto geral Eu acho que seria isso aí O envolvimento de todos eles E estão todos eles aqui Estão querendo estar aqui juntos Não é só porque vai Pô vai ser entrevistado Não porque Pô o ano todo Estavam juntão E tem sido a essência Do nosso time O cara está fora do treino Mas eu sou um que Às vezes eu chamo Um cara de ranziza Um brigo Se o cara não está no treino Porque ele está machucado Esse aqui sabe Mas como ele não está no treino Ele não pode treinar Ele tem que estar ali Ah o cara tem casamento Opa mas o cara tem que estar ali Está treino tático Está treino O companheiro está ali Vai ficar junto O Barão não está no banco Está ajudando De algum jeito Vai ter que ajudar Vai carregar a bolsa de maçai Mas ele tem que estar envolvido Com a causa Ele esteve até agora aqui Como é que não vai estar Café da manhã desceu Não é ser ranzinza Não é nada Mas eu acho que Isso aí É a essência do jogo O cara tem que saber O gosto do Não sei se a palavra certa é gosto Do ganhar e do perder A diferença é muito grande Quando o atleta Fala para eles Sabe o que é isso Tu passa a ser vencedor Um atleta não pode Perder um jogo E ficar igual quando ganha Eu brinco com ele assim Ah teu filho Está de aniversário Não canta parabéns Morre um parente Que não chora Então o atleta Que não sabe diferenciar O vencer e o perder O cara passa a ser Mais um e vai Um ano terceiro Voltando ao oitavo Então acho que A essência mais ou menos Nosso trabalho é essa Com relação também A não participar Dos jogadores importantes Obrigado Tchau.